Bom dia, crianças! Tudo bem com vocês? Estamos aqui hoje, juntinhos para mais uma aula. Vamos lá? Para a aula de hoje, nós vamos precisar da apostila, caderno broxura, lápis de escrever, borracha, lápis de cor e tinta guache. Muito bem! Vocês fizeram a tarefa da aula passada? Olha lá! Primavera, verão, outono e inverno. Na tarefinha, vocês deveriam escolher a estação do ano que mais lhe agrada e escrever o nome da estação. Depois, teria que fazer um desenho que representasse essa estação. E aí? Qual que mais lhe agrada? Qual você escolheu? Tenho certeza que a tarefa de vocês ficou maravilhosa e a professora ficou muito orgulhosa. Vamos continuar? Hoje iremos aprender mais uma musiquinha. Ah, eu amo as musiquinhas das nossas aulas. O nome da musiquinha de hoje é Mundo de Cores. Vamos lá? Vamos ouvir? Mundo de Cores O azul é a cor do céu, o branco é a do luar, O vermelho é da maçã que eu colho no Pomar O verde é a cor da grama, o amarelo é a do sol O preto é a cor da noite, já é a hora de deitar Rá, 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 já é hora de deitar Rá, 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 já é hora de deitar Quando a luz clareia o dia está na hora de acordar Que beleza, tantas cores, nosso dia é alegrar Rá, 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 nosso dia é alegrar Rá, 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 nosso dia é alegrar E agora vamos lá, todos juntos a cantar O nome de muitas cores, quero ver quem vai lembrar Amarelo Azul Vermelho Verde Roxo Marrom Cinza Branco Muito bem, crianças! Que legal a música sobre as cores! Vocês gostaram da canção? Ela chama-se Mundo de Cores Olha lá! Vamos contar quantas palavras tem este título? Ele está na página 47 da nossa pochila Isso mesmo! Coloquem a data e o seu nome nesta página Combinado? Vamos lá! Uma palavra Duas palavras Duas palavras Três palavras tem este título Muito legal! Vamos contar quantas estrofes tem esta canção? Vamos lá! Lembram-se que estrofes são formadas, olha aqui, por versos E cada linha corresponde a um verso? Muito bem! Vamos ver quantas estrofes Uma, duas, três, quatro estrofes Muito bem! Olha lá! Agora vamos contar quantos versos nós temos? Vamos lá, então! Um, dois, três, quatro, cinco, seis Então, a primeira, olha aqui, ó Primeira parte tem seis versos Vamos lá? Segunda estrofe Um, dois, três, quatro, cinco, seis Muito bem! Segunda estrofe tem seis versos também Vamos lá para a terceira estrofe Um, dois, três, quatro, cinco, seis versos Um, dois, três, quatro Versos a última estrofe Muito bem! Para contar Passem o dedinho por cima de cada linha De cada estrofe Para você contar aí no seu livrinho, tá bom? Muito bem! Todas as estrofes possuem a mesma quantidade de versos? Olhem bem! Tudo igual? Não! Qual é a estrofe que possui menos versos? Que tem a menor quantidade? Qual é? Ah, muito bem! A última estrofe Parabéns! E agora, crianças? Vamos encontrar palavras que rimam? O que é rima mesmo? O que é? Elas têm que ter o mesmo som, o final parecido, não é mesmo? Muito bem! Vamos encontrar? Vamos lá! Primeira estrofe Olha lá! Luar rima com pomar O que essas palavras têm em comum? Olha lá! A letrinha A e a letrinha R no final Ar, blue, ar, pomar Elas terminam iguais, por isso elas rimam Então, azul é a cor do céu Olha a palavrinha azul Como está o céu hoje? O que será que também é azul como o céu? Depois, quando você puder, dá uma olhadinha lá fora Como está o céu aí hoje? Em onde você mora? O que será que também é azul? Assim como o céu? Olha só que linda! Arara azul! Essa é a arara azul Existem outras espécies que possuem outras cores de arara Mas esta é azul Muito bem! E esta caneta? Observem a tampinha da caneta Ela também é azul, isso mesmo Então, a escrita dela aqui A tinta dela é azul Caneta azul Observe o que tem na sua casa aí Que também é da cor azul Tem mais coisas aí? Que é da cor azul? Hein? Observa aí Vamos lá Azul Prestem atenção nesta palavra Qual é a letra inicial da palavrinha azul? Hein? Vamos lá Letrinha A Sobe, desce e corta A de azul E qual é a letra final? Letrinha L Desce e vira duas retas Muito bem! Quantas letras tem esta palavra? Vamos contar Um, dois, três, quatro letras Muito bem! E quantas vezes eu abro minha boquinha para falar azul? Olha lá Duas vezes Azul Muito bem! Vamos continuar? Olha lá Branco é a cor do luar Você já viu a lua? Hein? A lua aparece lá Mas que dá para ver ela bem melhor Sabe que ela é branca? O que mais é branco? Vamos descobrir? Dá para ver a lua bem melhor quando está à noite Não é mesmo? Isso mesmo! Olha só O céu mais escuro A noite Aí a gente consegue ver bem direitinho a lua Vocês acham que ela é branca? Olha só Olha só E o papel? Olha essa folha de papel sem nada escrito Observem É uma folha de caderno Ela também é branca, não é mesmo? Olha só Não tem nada escrito nela Ela está branquinha Olha que lindo O cisne no lago Olha só que lindo o cisne Este é um cisne Ele também é branco Muito interessante O que tem aí na sua casa Onde você está fazendo atividade Que também é branco? Vamos observar Ver o que você consegue encontrar aí Que seja da cor branca Olha lá A cor branca Vamos conhecer esta palavrinha Branco Qual é a letra inicial da palavrinha branco? Observem Hein? Que letrinha é essa? É a letra B Muito bem Uma reta E duas curvas Que legal A letrinha B Qual é a letra final? A letrinha O Letrinha O É bem facinha É só fazer uma bolinha E olha lá pessoal Quantas letras tem esta palavra? Vamos contar? Um Dois Três Quatro Cinco Seis Muito bem Quantas vezes eu abro a minha boquinha Para falar esta palavra? Vamos contar? Um Dois Branco Muito bem Vamos continuar? O vermelho é o da maçã Que eu colho lá no pomar Que é um lugar cheio de árvores frutíferas Que legal A maçã é vermelha? O que mais é vermelho? O que mais existe de coisas vermelhas que você conhece? Vamos ver? Olha, um coração vermelho Olha só que legal A melancia Olha só O interior da melancia também é vermelho Que delícia! Eu amo essa fruta Aí na sua casa O que tem que também é vermelho? Dá uma olhadinha aí Quais objetos, tecidos, texturas O que tem aí que também é da cor vermelha, hein? Vamos lá? Vermelho Vamos conhecer esta palavrinha? Qual é a letrinha inicial da palavra vermelho? Letrinha V Desce uma reta E sobe uma reta Muito bem E qual é a letra final da palavra vermelho? A letrinha O Letrinha O é bem facinha Só fazer uma bolinha Vamos contar quantas letras tem esta palavrinha? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito letras tem a palavra vermelho Que legal! Quantas vezes eu abro a minha boquinha para falar esta palavra? Vamos contar? Um, dois, três Vermelho Muito bem Vamos continuar Verde é a cor da grama Você concorda que a grama é verde? E o que mais pode ser verde? Além da cor da grama, quando ela está, olha, muito bem cuidada, né? O que mais pode ser verde? Olha só A alface Esta é a alface Ela também é verde, não é mesmo? Que delícia Saladinha de alface Muito bom Olha esta maçã Nossa! Nós conhecíamos a maçã vermelha que falou na música E esta é uma maçã verde Também existe a maçã verde Sabiam? Que interessante E ela é muito saborosa Na sua casa Mostre aí O que mais tem aí Que tem a cor verde Procure aí, tá bom? Muito bem Olha só a palavrinha Verde Vamos conhecer? Qual é a letra inicial? Olha só que interessante A palavra verde É a letra inicial V Igual a palavra vermelho Desce e sobe V de verde E a letrinha final? É a letrinha E Desce uma reta Olha aí Puxa, puxa, puxa Três retas Desce Puxa, puxa, puxa Três retas Muito bem E agora Quantas letras tem esta palavra? Um Dois Três Quatro Cinco letras E quantas vezes eu abro a minha boquinha E quantas vezes você aí Abra a sua boquinha para falar esta palavra? Vamos lá? Verde Duas vezes Verde Muito bem Vamos continuar? Amarelo 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 é a cor do sol aqui na musiquinha Olha só Olha só O girassol também é amarelo É uma flor linda, não é mesmo? Muito bem O milho Olha só o milho O grão de milho também é da cor amarela Muito bem Na casa de vocês O que mais tem aí que também é da cor amarela? Vamos observar a palavrinha amarelo Olha só Vamos conhecer melhor? Qual a letra inicial? A Sobe Desce Corta E a letrinha final? Letrinha O Letrinha O É bem facinha É só fazer uma bolinha Vamos contar quantas letras? Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete letras E quantas vezes abrimos a boquinha? Um Dois Três Quatro Amarelo Muito bem Crianças Vamos continuar Preto Preto é a cor da noite Olha quando fica tudo escuro Olha só Por que a canção diz Que quando está já de noite É porque já é hora de ir deitar De ir dormir A noite é escura, não é mesmo? O que mais é preto, hein? Olha só O controle remoto A cor predominante dele é preta Olha só Vocês já viram o controle, não é mesmo? Para ligar TV Né? Para ligar algum aparelho som Olha esse sapato preto Que legal E aí? Na casa de vocês O que mais tem que também é da cor preta? Olha só Vamos aprender essa palavrinha Palavrinha Preto Começa com a letrinha P Uma reta e uma curva P de preto E termina com a letrinha O Muito bem Quantas letrinhas temos? Um Dois Três Quatro Cinco letrinhas E quantas vezes abrimos a nossa boquinha? Um Dois Vamos lá Preto Parabéns Vamos continuar Na primeira estrofe Aprendemos que vermelho é a cor da massa que colhemos no pomar Vocês conhecem o pomar? Pomar é um terreno de árvores frutíferas Ou seja, um terreno onde são plantadas, olha só Árvores que dão frutas Vamos conhecer algumas frutas que podem ser plantadas no pomar? Vamos lá A árvore da laranja chama-se laranjeira Ou seja, a laranja é o fruto da laranjeira Vamos lá Laranja Começa com a letrinha L Olha só E tem Vamos contar quantas letrinhas? Uma Duas Três Quatro Cinco Seis Sete letrinhas E que cor é a laranja? Muito bem A laranja é cor de laranja Que legal, crianças Olha só Que fruta é essa? Limão Vamos aprender essa palavrinha? Olha, começa com L E qual a laranja? Que legal Quantas letras tem? Um Dois Três Quatro Cinco letras tem o limão Muito bem Qual é a cor do limão? Quem adivinha? Verde Muito bem E que fruta é essa, pessoal? Ela é a fruta que dá na goiabeira Ela se chama goiaba Tá bom? Vamos aprender como se escreve essa palavra? Vamos lá Começa com a letrinha G G de goiaba Olha lá Quantas letrinhas? Um Dois Três Quatro Cinco Seis letrinhas Muito bem Qual é a cor da goiaba? Ah Ela é verde por fora E vermelhinha por dentro Que interessante Olha só Amora Ela é a fruta que dá na amoreira Isso Vamos aprender como se escreve amora? Amora Começa com a letrinha A Sobe Desce Corta Quantas letrinhas tem a fruta? Ah, amora Essa palavra tem Um Dois Três Quatro Cinco letrinhas Que interessante Qual é a cor da amora, hein, crianças? Olha Após a frutificação A amora é vermelha E depois ela vai se escurecendo Até ficar negra Que linda Essa fruta é muito saborosa Quantas cores nós aprendemos hoje, não é mesmo? Que legal Abram a pochila de vocês na página 47 Vamos lá Olha lá Após ouvir a canção Mundo das cores Você irá colorir esta página como quiser Usando todas as cores mencionadas na canção Azul, branco, vermelho, verde, amarelo, preto Isso mesmo Você vai passar o lápis de cor aqui Em todas as partes brancas Só não pintem por cima das letrinhas, tá bom? Não se esqueçam da data e o nome que a tia Caliandra já falou Agora, crianças, nós vamos fazer uma coisa muito interessante Nós iremos aprender a fazer a tinta caseira Nós vamos fazer uma tinta aqui, ó Peça ajuda para alguém na sua família e não façam sozinhos Quando usarem suco em pó Dê preferência para as cores mais fortes Como suco de uva ou de morango Use a sua imaginação Lembrando que essas são apenas sugestões de tintas Para que as crianças possam criar Eu usar a imaginação e a coloração Não é a mesma das tintas tradicionais A tinta que a gente compra Ou que a gente recebe no nosso material Pode ser de um tom de cor diferente Do tom da tinta caseira que a gente vai fazer, tudo bem? Pode ficar mais claro, mais escuro, tá bom? Mas não tem problema Olha só A tinta que nós vamos fazer hoje Prestem bem atenção nesta receita Vamos lá? Olhem só Nós vamos utilizar Meia xícara de farinha Então, vamos adicionar Meia xícara de farinha Muito bem Depois, nós vamos utilizar Meia xícara de sal Meia xícara de sal Olhem lá Corante alimentício Pode ser Pó de gelatina Ou suco em pó, tá bom? E nós vamos utilizar também A água Para misturar aqui Até dar o ponto Modo de fazer Misture a farinha Que nós já colocamos O sal Que nós já colocamos E vai adicionando a água Até dar o ponto da tinta Então, nós vamos agora Ir colocando a água Tá bom? Aí nós vamos colocando E mexendo Tá bom? Vamos lá Olha só Coloquei a farinha Muito bem Muito bem A farinha O sal E a água Mexi Bem Muito bem Agora, crianças Eu vou A tia Caliandra Separou aqui O pozinho Com a cor Já nos potinhos Separados Tudo bem? Então, eu vou colocar aqui Depois que eu mexi bem Eu vou colocar aqui Dentro Já está O pó De gelatina Ou com O suco em pó Tá bom? Vamos lá Então Muito bem Olha só Eu vou misturar Aqui No pozinho Tá? Aí na sua casa Você pode fazer Quantas cores Você quiser Combinado A tia Caliandra Aqui vai fazer Quatro cores Diferentes Só utilizando A medida De uma receita Olha só Que legal Então Agora Eu vou mexer Tá bom? Eu vou mexer Vai aparecer A cor Da tinta Que eu estou fazendo Muito bem Olha só Que cor Que ficou Essa tinta Tinta roxa Né? Eu utilizei Um pozinho Sabor uva Olha só Que cor Que ficou Essa tinta Essa tinta Ficou Amarela Muito bem Vamos ver Que cor Vai ficar Essa Vamos ver Olha só Ela ficou Um vermelho Bem clarinho Né? Ficou clarinha Mas não tem problema A gente já sabe Que pode ficar Um pouquinho Mais clara Um pouquinho Mais escura Né? Vamos ver Essa aqui Nossa Que legal Hein? Crianças Olha só Essa aqui Ficou também Amarelinha Esse amarelo Ficou um pouquinho Mais clarinho Mais clarinho Crianças Prestem atenção Se vocês acharem Que a tinta Está muito rala Vocês podem Podem adicionar Um pouquinho Mais de farinha E sal Combinado Se na hora Da mistura Vocês acharem Que está muito Firme É só colocar Um pouquinho Mais de água Vocês gostaram Desta receita? Que legal Eu amei Presta atenção Nós temos também Uma outra receita Que vai Ao invés Vai Água Álcool E a mesma coisa Para usar de corante Tá bom? E Vocês gostaram Das sugestões? Façam com a sua família E usem a sua imaginação Façam a cor Que vocês quiserem Tá bom? Agora Eu vou propor Uma atividade Bem legal Peça ajuda Para um adulto E forrem o chão Com folhas de papel Vocês vão usar Tinta guache Que vocês buscaram Lá na escola Ok? Nós vamos Utilizá-la Nessa atividade Mas preste Bastante atenção Depois que usá-la Feche bem E guarde Bem guardadinha Que vai usar Em outras aulas Agora Um adulto Vai pegar Um pouquinho Da tinta E vocês Vão misturar E vão passar A tinta Olha Vocês irão molhar Os pés na tinta Ao som da música Mundo de cores Vocês irão dançar Sobre o papel E sua professora Irá disponibilizar O áudio da música No grupo da escola Mole os pés Quantas vezes quiserem Em diferentes cores De tinta Se vocês não tiverem Vasilhas grandes Que caibam seus pés Vocês podem passar Com a ajuda De um pincel A tinta diluída No pezinho Cada pé Uma cor Usem a imaginação Olha só Vocês vão perceber Qual a sensação Que a tinta Vai causar No seu pezinho E no Pisar no papel Lembre-se de dançar Até a música acabar Olha aqui Como deve ficar O papel Todo pisadinho Cheio De cores Tá bom? Depois que a música Acabar Olha só O que vocês vão fazer Vocês vão na página Quarenta e oito Vão recortar Um pedacinho Desse papel Que vocês pisaram Ficou bem colorido E vão colar Nesta página Combinado Coloquem data E o seu nome Olhem só Pessoal Sugestões De links Da aula De hoje A nossa aula Chegou ao fim Muito bom Trabalho De vocês Até aqui Um beijo Tchau Tchau